Vamos lá, galera, pra mais uma missão. Nessa missão aqui eu vou mostrar pra vocês como completar a missão aqui, ó, que você tem que instalar nanorobôs alienígenas. Na verdade, eu vou mostrar uma dica pra vocês conseguirem esses nanorobôs, porque a gente sabe que é um pouco difícil. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, venha fazer parte da família, vamos aumentar a família pra 50 mil inscritos. Então, é um convite pra vocês se juntarem à nossa família, ao nosso esquadrão Z. Beleza? Sem mais enrolações, vou mostrar pra vocês a dica, tá? A dica pra vocês conseguirem um nanorobô alienígena é vocês estarem utilizando os abdutores. Então vocês caem em algum lugar que tenha abdutor, no caso eu caí num penhasco praiano, e aí eu fiquei lá, ele me abduziu. E aí eu fui pra dentro da nave, e lá eu vou começar a pegar os orbs, pegar o tempo, pra mim conseguir ter um loot dourado no final, tá? O melhor loot que vocês conseguirem ali pro final, né? Pra aqueles que não sabem como funciona, vocês vão entrar dentro do abdutor, né? Ele vai abduzir você, você vai entrar dentro da nave mãe, e lá dentro você vai ter que ficar pegando os orbs. Conforme você vai pegando esses orbs, se você pegar 5, você consegue tá pegando o loot lendário depois, que é o que eu tô mostrando pra vocês, que é esses vários baús. Esses baús aqui, é aqui que você consegue tá pegando vários nanorobôs alienígenas, né? No caso, eu consegui pegar o loot lendário e consegui 2, tá vendo? Eu consegui pegar 2 nanorobôs alienígenas só pegando esses baúzinhos. É bem mais fácil do que você ficar procurando lá embaixo, né? Fora da nave, porque eu realmente sei que demorou muito pra achar pra fazer o vídeo da semana passada, Então demora demais. Então se vocês fizerem essa dica de vir aqui na nave mãe, fazer o minigame aqui dentro, vocês conseguem tá pegando esse loot, e nesse loot aqui, nesses baús, você sempre consegue tá pegando aí nanorobôs alienígenas. Beleza? Então essa é uma das dicas. Pra você completar a missão, você vai precisar de 3, e você vai ter que jogar ele em qualquer lugar do mapa, menos na alameda incubadora. Então é só você fazer isso. Vai lá, pega 3 nanorobôs alienígenas, usa essa dica que eu falei pra vocês, e depois vocês joguem em qualquer lugar. Se você não conseguir pegar os 3 numa partida só, você pega 2, depois você joga mais uma, pega mais um, e assim vai. Beleza? Então espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.